Boa tarde mais uma vez, mais um jogo importante contra a Ponte Preta, um time que está em ascensão, só perdeu na primeira rodada, que tipo de jogo vocês esperam desse encontro, esse clássico do interior que promete ter casa cheia, promoção, que você deu com ingresso mais barato, qual que é o ambiente, o jogo que vocês imaginam que podem encontrar na sexta-feira e na Pintos? Provavelmente o jogo é muito difícil pela equipe da Ponte, depois do jogo do Criciúma a gente andou observando a Ponte, inclusive eles jogaram fora contra o Cuiabá e ganharam, então assim, por ser dois clubes paulistas e pelas duas equipes estar no G4, eu creio que vai ser um ambiente muito bom para o jogo, com o jogo de futebol, e a gente está ciente de que vai ser um jogo muito, muito difícil e estamos nos preparando para esse jogo. Luiz Otávio, em relação à defesa, o que vem sendo feito de trabalho, às vezes específico ou não na defesa, para ela estar tão bem, é uma das defesas menos vazadas, a bola quase não chega no dervei, então o que acontece, qual que é essa característica que vocês estão trabalhando para dar tão certo? É o trabalho, tudo fluido do trabalho, começa da parte da frente, o treinador pede para a gente apertar bastante a marcação e a linha da frente ajuda muito nessa boa fase da defesa, que aí quando a bola chega na gente chega bem difícil para o ataque do time contra, então assim, eu creio que é mais um conjunto, um conjunto que ajuda a marcação da frente, aí atrás já vem uma bola mais rebatida e aí a gente atrás consegue tirar essa bola. Então eu acho que é o trabalho, o trabalho que o Cavalo vem fazendo na questão da marcação, dos próprios jogadores que têm a humildade de ajudar na marcação também. Então assim, não é só parte da defesa não, ajuda muito na parte do ataque também. Ô Luiz, até em cima dessa questão da defesa, um jogador que tem crescido muito de produção, inclusive hoje ele é o líder de zaves da equipe e é o Pará. Ele está na parte defensiva, tentando interceptar cruzamentos ali e ele está fora do jogo para entrar o Vinícius, que ontem mesmo disse aqui que ele acha que ele é melhor mais no ataque do que na defesa, mas se o Cavalo mandar ele ficar mais na marcação ele vai ter que atender e se esforçar para ajudar a equipe. Fica uma preocupação ali talvez por aquele setor que já tinha em trozamento, o Vinícius fez só cinco jogos no ano, pode sentir um pouquinho do ritmo do jogo. Vocês conversaram sobre essa situação e também poder ajudar o Vinícius para que fosse um bom jogo? Cara, eu acho que vale mais do grupo, né? A gente que vem jogando mais tempo tem que estar ajudando ele, comunicando, principalmente na comunicação, né? Porque o cara que entra assim, no começo do jogo pode ter um pouco de dificuldade, né? Mas aí os companheiros estão ali para ajudar ele. E assim, na questão do jogo, eu creio que ele está bem preparado para esse jogo, sim, é um jogador experiente, um jogador que tem boa rodagem e vai ajudar muita gente. Vocês conversam ali, tipo, antes, especificamente do setor defensivo, antes de cada partida, de acordo com as características, trocam informações dos jogadores de ataque, do adversário, como que funciona isso aí? Muitos jogadores das outras equipes já enfrentou, né? Então, tem alguns jogadores juntos, então a gente, a gente que conhece os outros jogadores, né, da equipe adversária, a gente procura passar para quem não conhece. E também tem um trabalho também, do analista também, que passa todos os detalhes para a gente. E a gente estuda bastante a equipe adversária para a gente não entrar e ter surpresa durante o jogo, né? Então, eu creio que é mais um trabalho do analista e da gente mesmo, que já jogou contra, a gente, o jogador corta para a direita, corta para a esquerda, a gente tem que ter atenção nesse detalhe. O rapaz é bom na bola aérea e a gente tem que estar atento. Então, assim, o analista passa para a gente e a gente ali também conversa bastante, ó, toma cuidado com o fulano, toma cuidado com o ciclano, para a gente não ter surpresa durante o jogo. Luiz, a rodada mal começou, só teve um jogo e o pior resultado possível aconteceu, porque a vitória do Bragantino, o Botafogo caiu para a segunda colocação. Entrando em campo, já sabendo desse resultado na sexta-feira, é uma pressão a mais? Porque se empatar, o resultado seria bom fora de casa, mas o Bragantino no critério ficaria na frente, questão que critério desempate, mas só a vitória nessa rodada devolve o Botafogo à liderança isolada. É uma pressão a mais, já entrar em campo sabendo que o time não é mais um líder, pelo menos por enquanto? Cara, a pressão existe em todos os jogos, né? E a gente entra em todos os jogos para vencer. Então, assim, a gente vai para Campinas para vencer a ponte. Qualquer outro resultado vai ser, como eu posso dizer, dentro das quatro linhas ali que vai acontecer. Mas o pensamento sempre é positivo para a vitória. Em relação à primeira colocação, a gente sempre quer estar na primeira colocação, né? E se possível, a gente vai estar lá novamente com essa vitória aí, se Deus quiser. Até em cima disso, o Bragantino, pela sequência que teve, pelo investimento, muita gente coloca ele como favorito, ativo, acesso, se perderam o Osman e contrataram o Dorado, também um bom jogador, principalmente nessa divisão. Você enxerga o Bragantino como talvez um principal candidato ou um oponente mais forte nessa briga por liderança, por acesso? É, com certeza o Bragantino vai brigar para subir, né? E a gente está bem ciente disso. Então, como eu posso dizer, o futebol é dentro das quatro linhas. A gente tem que ter tranquilidade, ter a cabeça no lugar, porque a gente sabe como é que a competição é. É complicada, mesmo uma equipe que tem grandes condições de subir para a Série A, eles não conseguem. Como aconteceu com muitas equipes aí, anos passados, né? Então, assim, a gente vai brigar pelo que é nosso, né? Porque a gente tem o objetivo de subir, então, vamos buscar esse objetivo. E o Bragantino, e a gente também tem ciência que eles têm grandes chances de subir, aí eu não sei, né? Depende muito da competição. Tá fechado a minha parte, assim, o Nairon voltou a treinar semana passada, ficou à disposição, e a gente de fora ficou naquela dúvida. Será que ele volta para o time, o Luiz continua? E no jogo contra o Criciúma, ele optou pela sua prevalência, o Nairon ficou no banco. Como é que foi para você? Você tinha essa garantia, essa certeza que ia seguir no time titular? Ficou com dúvida, o Nairon voltou, vamos explotar a vaga? Como é que foi esse momento à volta dele, a sua confirmação no time? Hoje você se considera já um titular garantido, absoluto, né, sabe? Cara, em questões de titularidade, depende muito do rendimento, né? E depende também do treinador, do treinador que a gente cabe. Ali eu estou para fazer o meu trabalho e fazer da melhor forma possível. Se o treinador, o Orwell ou o outro, eu optar por colocar o Nairon, que também é um grande defensor, também vai ser uma grande substituição, caso ele escolha, do treinador, né, da minha parte. Minha parte é trabalhar, fazer o meu papel bem feito e se Deus quiser, vai seguir na titularidade. Porque hoje eu estou, amanhã eu não posso estar, mas eu vou continuar tentando estar na titularidade.